Tudo bom, pessoal? Estou aqui no quarto do hotel. Aqui, na verdade, é uma antissala que tem no quarto. Muito bacana. Estou aqui no Panamá, como eu tinha dito para vocês. Devo ficar aqui por mais dois dias. Vou tentar gravar alguns vídeos aqui que eu acho que são importantes. Então, quero ir dando conteúdo. Possivelmente, esse vídeo só vai ser postado quando eu já estiver de volta nos Estados Unidos. Mas vamos gravando aqui para a gente não ficar parado e aproveitar o tempo aqui da melhor forma possível. Certo? Quem não conhece Panamá, vale a pena conhecer Panamá City, uma cidade que está crescendo absurdamente. A gente já tem um escritório aqui. Quem nos conhece há mais tempo sabe disso. Todo mundo chama o Panamá City de Dubai, das Américas. E a gente tem visto muitos grandes empresários, muitas grandes empresas se mudando para cá, se solidificando aqui, cheio de oportunidade para negócios, principalmente para quem trabalha com essa área de comércio internacional. Então, fica a dica aí para vocês, para vocês olharem com mais carinho, tentarem conhecer um pouquinho mais de Panamá City. Tá bom? Vamos lá. Eu vi um vídeo do Visão Libertária. Eu não vou colocar trechos do vídeo aqui, porque eu não o conheço. Então, não sei se ele vai ficar chateado comigo de eu já usar trechos do vídeo dele. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo do Visão Libertária. Eu li outros artigos. Eu já tinha visto outros artigos. Mas eu gostei bastante do vídeo dele. Vou deixar aqui embaixo. Já vou deixar um abraço para eles também, que eles fazem um trabalho muito bacana, muito bem elaborado, um trabalho jornalístico bacana. Então, eu vou deixar aqui para vocês, porque eu gostei bastante desse vídeo. E neste próprio vídeo, não tem os artigos que eu li, mas tem outros artigos que vocês podem também usar como referência, como fonte de referência da matéria que eles fizeram. Então, eu vou deixar o link do vídeo deles. e no link do vídeo deles tem o link das notícias que eu estou me referindo nesse vídeo aqui para vocês. Ok? Vamos lá. Se vocês lembrarem de vídeos que eu fiz um pouco antes da pandemia, eu falei para vocês que antes de toda grande mudança, historicamente dizendo, antes de toda grande mudança de poder no mundo, se vocês forem olhar a Primeira, a Segunda Guerra, os grandes conflitos no Oriente Médio, vocês vão ver que antes de toda grande mudança de poder, toda grande mudança de interesses políticos no mundo, nós tivemos uma grande guerra. Podem olhar, historicamente, isso sempre aconteceu, tá? E nós já vemos aí um grande interesse de mudança de poder entre as forças do Ocidente com China e Rússia, mais especificamente. A gente já vê isso acontecendo há muito tempo. Estados Unidos e União Soviética, desde a época da Guerra Fria, já tinham aí esse interesse, essa disputa de quem era o melhor, quem era o maior, quem ia comandar o mundo, quem ia ditar as regras que aconteceriam no nosso planeta pelos próximos anos. E a gente vê isso acontecendo há muito tempo. A economia da China, ela já vem demonstrando diversas fragilidades, principalmente na questão de alimentos, muitos chineses, muitos problemas internos, sociais, problemas financeiros, e eles precisam de alimentação, eles vêm invadindo diversos, mares de diversos países, áreas territoriais, águas territoriais de diversos países para buscar comida. A gente já viu esses problemas anteriormente, a gente vê esses problemas acontecendo agora. China que quer Taiwan, Taiwan que está numa posição privilegiada aí, numa questão de acesso ao mar, porque senão a China, numa região de conflito, fecharam todas as ilhas ali em volta da China, acabou, a China fica sem acesso ao mar. E aí a gente sabe que comercialmente quebra um país se ele não tiver acesso ao mar. Então tem diversas outras coisas aí que a gente vem analisando geopoliticamente ao longo dos anos, e eu falei isso para vocês pouco antes da pandemia, podem olhar meu vídeo lá, que está aqui no canal, vocês vão ver o que eu falei. Este é um momento onde nós temos uma grande oportunidade no mundo de troca de poder. Toda vez que houve uma oportunidade de troca de poder, houve uma grande guerra. Nós estamos vendo aí Rússia e Ucrânia, que para mim isso é o chihuahua latindo. Se você for olhar o cenário maior, a coisa é muito maior do que realmente ela aparenta ser, e por isso que eu já disse muitas vezes para vocês que o Brasil precisa ter uma posição. O Brasil precisa tomar um lado nesse momento, porque se vier um grande conflito, nós vamos ficar em cima do muro, e quem fica em cima do muro é quem toma tiro dos dois lados. Esse é o grande problema hoje que eu enxergo no país. Peço a Deus que esteja errado. Mas, se vocês forem olhar, houve uma reunião na província de Guangdong, se eu não me engano, onde vazou-se um áudio, e esse áudio acabou espalhando para vários lugares. Isso dentro dos Estados Unidos foi falado diversas vezes, nesses últimos três dias, virou notícia de diversos lugares, estão tentando abafar isso da melhor forma possível, mas isso daí foi uma reunião militar, onde quatro generais, inclusive pelo vazamento, foram condenados à morte, porque isso acabou vazando, e eram planos estratégicos de invasão. Inclusive, essa província seria a província que estaria abrigando o exército chinês que invadiria a Califórnia, nos Estados Unidos. Outras províncias estão responsáveis pela proteção territorial, vocês vão ver no vídeo aqui do Visão Libertária, umas protegendo a invasão territorial, outras protegendo as ilhas, e outras responsáveis pela invasão e produção de novos armamentos a serem distribuídos para os aliados da China em diversos pontos do mundo. Ou seja, esse conflito já vem se desenhando há muito tempo. Eu acho que esse estopim, Rússia, Ucrânia, entenda-se, União Europeia, se alastrando para a OTAN, nós temos aí uma possibilidade de espalhar e escalar isso de uma forma muito rápida. Isso é um estopim ligado a um barril de pólvora. Isso pode se espalhar de uma forma muito rápido e, obviamente, os países precisam estar preparados não só economicamente para um eventual conflito, mas também politicamente para se posicionar no lugar certo, na hora certa, do lado certo, para que ele tenha o mínimo de impacto, seja na sua economia, seja na sua população, seja na sua política. Então, eu enxergo que hoje nós temos um grande cenário aí que nós precisamos ficar atentos. China, de novo, causando aí um desconforto internacional porque ficou muito claro que o Partido Comunista da China quer sim assumir a liderança mundial, apesar de eu achar que não há condição e peço para que não tenha realmente condição, porque imagina um Partido Comunista liderando o mundo. Nós vamos ter aí um problema muito sério com relação a isso em diversos outros países. Mas, pode ser que eles arrisquem isso e se eles arriscarem, lembra que eles têm um exército extremamente numeroso com o maior país populoso do mundo, com a maior população do mundo, que pode sim trazer muita catástrofe no mundo inteiro. Certo? Queria trazer esse vídeo aqui para vocês refletirem. Vou deixar aqui embaixo na descrição o vídeo do Visão Libertária e no vídeo deles vocês vão ver todos os links dos principais artigos que eles juntaram. Tem muitos outros na internet que vocês vão ver, inclusive os áudios que foram vazados. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Vamos tentar gravar mais um vídeo aqui do Panamá para vocês. Obrigado.